SIC Rural. Oferecimento Ford Mega Veículos Facilita. Você quer, você leva. Apoio Sebrae. A paixão e a força do empreendedor brasileiro. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa SIC Rural. E é o ano de 2022 que está começando, né? É muito bom contar com a sua companhia. Que Deus nos abençoe, que Deus dê muita prosperidade, muitas coisas boas, bons fluídos. E o bom de gravar o programa SIC Rural no campo é assim, ó. Hum, ventinho gostoso aqui no rosto, batendo no rosto. Claro, e eu tenho muitas histórias boas para te contar nesse programa de hoje. Vamos conferir os destaques? Vamos acompanhar a história de dois produtores de graviola nordestinos que vieram para Rondônia e estão apostando no plantio da fruta. Produtores de leite se unem em cooperativas para manter a atividade leiteira no estado. E ainda, o peixe que sai dos tanques de piscicultores aqui do estado de Rondônia são beneficiados e chegam à mesa de centenas de famílias carentes aqui na capital. Na culinária, a receita é de uma rosca mineira. No município de Presidente Médici, tem acadêmicos trabalhando em um projeto voltado para a expansão da criação de rãs em confinamento. No quadro Minha História, vamos rever a vida do aposentado José Leite, que convive com a natureza e produz produtos livres de agrotóxicos. Viu só? O programa está apenas começando. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e já já eu estou de volta. Falei que era rapidinho? Já estamos de volta com o programa SIC Rural. Estou aí na sua residência te acompanhando e você me fazendo companhia. E claro, hoje a gente está gravando o programa aqui no restaurante Bambu, que fica na BR-364, sentido Rio Branco. Um lugar agradável, onde as famílias costumam vir no final de semana para almoçar. É bom, né? Um lugar gostoso, ao ar livre, a gente se sente melhor, né? Respirando ar puro. É bom demais, né? Agora a gente vai pegar a estrada e vai saber para onde? Lá para o município de Rolim de Moura, onde tem muitos produtores de leite que estão apostando, sabe o quê? Em cooperativas. Estão se unindo para poder manter a atividade leiteira na região. Então, quem vai contar essa história é a Alana Selhortes, mas essa é a história que a gente já contou aqui e a gente vai rever novamente, tá certo? O cooperativismo tem sido uma das alternativas de pequenos produtores de leite em Rolim de Moura que buscam maior estabilidade no setor produtivo. Dentre as maiores vantagens, está a força que o produtor precisa frente ao mercado cada vez mais competitivo. Antônio, morador da linha 188 Zona Rural de Rolim de Moura, trabalha com pecuária leiteira há mais de 30 anos. Atualmente, com a produção diária de 140 litros, o produtor consegue manter a família e ainda empregar um sobrinho. A valorização do litro do leite tem animado o produtor que pretende em breve melhorar o rebanho. O bom resultado, segundo ele, se deve principalmente ao trabalho realizado por uma cooperativa que ele é associado. Eu tiro hoje 140 litros de leite e consigo, eu tenho um sobrinho que mora comigo desde os 12 anos, é funcionário meu, ele tem o salário dele, e eu consigo, com esses 140 litros de leite, eu consigo pagar minhas contas e pagar o meu funcionário. Antigamente eu não conseguia, tirava o triplo de leite e não conseguia. Antônio chegou a pensar em desistir do ramo. Aí chegou uma época que eu pensei até em parar de tirar leite. Olha, a cooperativa é tudo para o produtor. Se eu preciso de alguma mercadoria, eu só ligo lá no escritório, aí essa mercadoria eles trazem aqui no sítio para mim. A cooperativa que o produtor é associado tem sede em Rolim de Moura, e conta com mais de 2 mil associados de todo o estado. A COAPROLIM existe desde 2001. Em 2001, quando surgiu aquela greve do leite, o leite caiu a 10 centavos naquele momento, aí surgiu essa necessidade de criar uma cooperativa, ou seja, de organizar os pequenos produtores principalmente, porque só assim a gente pode ser ouvido, temos mais força. Dentre as maiores vantagens está o poder de negociação que o produtor adquire. Geralmente nossos produtores são todos de 100, todos não digo, mas a grande maioria é de 100 litros abaixo, 100 litros abaixo dia. Então, com certeza, não teria esse poder de negociação. Viu só como o cooperativismo ajuda muitas pessoas, né? Que em 2022 esse progresso continue aí na cooperativa, tá certo? Vamos voltar lá para verificar como é que está todo certinho, tá bom? Olha, agora a gente vai pegar a estrada novamente, mas para te mostrar a nova Ford Ranger Limit, que é vendida lá pelo grupo Mega Ford Veículos, tem veículos excelentes para você que gosta de pegar a estrada. Confere só o recado. A gente sempre esteve nessa terra e vai continuar. Mais imbatível do que nunca, a nova Ranger 2022 acaba de ganhar o prêmio Melhor Compra 4 Rodas em 3 categorias. Mais robusta, tecnológica, conectada e valorizada na hora da revenda. Agora, a picape raça forte também é a mais premiada. E equipada com sistemas de permanência em faixa, detecção de pedestres e reconhecimento de sinais de trânsito. Controles adaptativos de carga, de oscilação de reboque e anti-capotamento. Assistente de partida em rampas, novos faróis full LED, multimídia com tela touchscreen de 8 polegadas, total conectividade via Ford PES, para você controlar a picape à distância pelo smartphone. E tudo o que só a melhor picape do Brasil pode oferecer. Agende o seu teste drive. Nova Ranger 2022. Quem compara, faz a melhor compra. Nas concessionárias Ford. Viu só? Praticidade, conforto e segurança. É só você ir lá no grupo Mega Ford Veículos. Você vai encontrar tudo isso lá. Tá certo? Agora a gente vai contar a história de dois produtores que vieram do Nordeste. Que nem o nosso amigo Fabinho, lá do lado do Nordeste. Vieram para a Rondônia, apostar no solo, solo rondoniense. E resolveram apostar na graviola. Nós também estivemos por lá. E vamos rever essa história contada pela Iandra Trindade. Há sete meses, contamos a história do David Tiago, que veio da Bahia para o Amazonas há 20 anos atrás. Assim como o senhor José Cícero, que deixou o Maranhão para tentar a vida em Canutama, sul do Amazonas. E há nove anos, se mudaram para uma propriedade onde vivem até hoje. Após algumas tentativas de produção, investiram na plantação de graviola. Mas, como não tinham instruções da maneira correta, encontraram algumas dificuldades. Dessa vez, voltamos com alguns técnicos da Emater de Rondônia, para acompanharmos o avanço da produção. E olha que beleza! Essa é a segunda visita dos técnicos. E o aprendizado traz mais resultados no campo. Prova disso é a produção aumentando. Agora tem graviola para dar e vender. Afinal, cada visita é um aprendizado. Está certo isso aqui? Na sua visão está certo. Está certo, né? Mas na poda, a gente nunca pode deixar acontecer isso aqui. Você está vendo que está ressecando? Tem que cortar o mais rente possível. E eu só tenho muito é que dizer obrigado e agradecer. Primeiramente a Deus e a todos, que eu sei que daqui para frente o meu trabalho vai para frente. Diante de tanto tempo lutando para dar certo, o produtor até que tem boa fé. Nunca pensou em desistir. Nunca pensei em desistir. Porque aqui é tudo. Para mim, no meu ponto de pensar, do modo de eu trabalhar, esse pedaço de chão aqui foi um dos melhores lugares que eu já encontrei por onde eu passei. Para os técnicos da Emater, essa troca de conhecimento é muito importante. pois isso garante a sustentabilidade das pessoas que precisam da resposta da terra para produzir mais e com qualidade. Você pode ver que o plantio dele está de parabéns, está sendo bem conduzido, tá? E nós estamos aqui só para ajudar, para dar essa orientação e melhorar daqui mais. Entendeu? Isso é o nosso, a pretensão é ajudá-los. Os técnicos da Emater ajudaram os produtores com a poda, orientou sobre algumas pragas no plantio e a aperfeiçoar na questão da produção para que os frutos sejam comercializados. O Jorge Luiz, que é extensionista rural, destaca uma melhoria na produção do senhor Maranhão, de quase 70%. Não tem muita coisa para ser feito aqui para ele começar a realmente a usufruir do que ele tem, né? Que é a produção de frutos. Eu, na visita passada, eu levei um fruto daqui e, para que eu mostrei lá em Porto Velho, chamou a atenção, né? 4,2 kg o fruto. E quando se fala de começar a comercializar as graviolas, a fé do produtor volta a falar mais alto. E eu sei que... Eu sei não. Deu certo. A palavra correta é essa. Deu certo. A felicidade é no corpo inteiro. Vocês não sabem o tanto que eu estou feliz. Está vendo essa parte de fora, que foi a parte que eu tirei? Ele deveria ficar assim, limpinho. O que é isso aqui? A planta traz tudo da terra por aqui por dentro, por os vasos. Aí leva até as folhas. Nas folhas, elas foto-assimilam. E aí, tudo desce. Nossa, eu aprendi a podar. Eu aprendi várias coisas com eles aqui hoje. Porque eu já tenho... Quando você tem uma boa vontade, a metade do serviço está pronta. Se você tem boa vontade, a metade do seu serviço está pronta. E depois de muita luta, a produção de graviola do senhor Maranhão está bonita e frutificando. Agora, ele caminha em busca de um sonho. Voltar em casa para visitar sua família. O meu sonho, a partir de agora, esse outro ano, com o poder divino, com a carga desse trem, eu vou em casa ver meus pais. Porque eu tenho 11 anos sem ter notícias, sem dar notícias, sem nada. Isso é uma parte muito ruim que eu sofro. Eu sofro muito. O povo não ter contato com meus pais, contato com a família, isso dói. Mas é coisas que acontecem, porque eu não vou sair de casa e chegar em casa da maneira como eu saí. Eu não vou chegar em casa e dizer assim, mãe, compra um quilo de carne para mim comer. Eu não faço isso. Eu quero chegar e dizer, mãe, o que você quer comer? Entendeu? Então, isso está mais perto do que longe. Quando se tem vontade, equilíbrio, força de vontade para vencer, se busca conhecimento, né? Para poder estar apostando cada vez mais no cultivo aí no campo. Abraço aí para o meu amigo Maranhão, David e a todos os agricultores aí que vivem as margens aí da BR-319. Que 2022 seja de muito sucesso aí para todos vocês. Tá certo? Vocês moram no meu coração. Ah, a gente vai para o intervalo agora, mas antes, a gente vai conferir essas histórias depois do intervalo. Vamos ver como é o processo dos peixes que saem dos tanques, dos piscicultores do estado de Rondônia são beneficiados e chegam à mesa de centenas de famílias carentes aqui na capital. Na culinária, a receita é de uma rosca mineira e quem vai ensinar é a Vânia Miranda. Lá no município de Presidente Médici tem acadêmico trabalhando em um projeto voltado para a expansão da criação de rãs em confinamento. Portanto, não saia daí. Eu vou lá e volto já já. Dá tempo de você tomar um cafezinho bem quentinho aí. Já estamos de volta com o programa SIC Rural. Obrigada a você que está mandando mensagem. É, não mandou ainda não? Oi, está esperando o quê? Estou esperando a sua mensagem. 999-25-1244. Manda mensagem desejando Feliz 2022. Mensagem dizendo que está gostando das matérias. O que a gente pode estar fazendo de novo inovando o programa esse ano de 2022. A gente aceita a sua sugestão. Ah, tem uma história bacana também que você quer compartilhar. Conhece alguém que tem uma história bacana que quer ver sendo contada aqui no programa SIC Rural. Manda mensagem também. 999-25-1244. Esse é o nosso canal, ó. Direto, diretamente com você. Daqui a pouquinho o programa vai estar lá no YouTube para que você possa estar acompanhando também. Está certo? Agora a gente vai mostrar durante o ano de 2021 vários piscicultores aqui no estado de Rondônia fizeram várias despescas. Isso mesmo. E nós acompanhamos durante três dias uma dessas despescas que aconteceu em uma fazenda no interior de Rondônia lá em Itapuando Oeste. Acompanhamos a retirada do peixe do tanque depois o processamento dele lá no Pescado Progresso da nossa amiga Nara Nara Regina o Pablo também seu filho depois a gente foi acompanhar a entrega desses peixes a famílias carentes. Quem fez essa reportagem foi o Eduardo Copanax com imagens sabe de quem? Minha que estava por trás das câmeras. Isso mesmo. A gente vai rever essa história bem bacana. Veja só. O tambaqui é um peixe nativo do Brasil e que vem sendo cada vez mais utilizado na piscicultura nacional. O peixe é o segundo maior de escamas da Amazônia. Mas para mostrar um pouco mais sobre essa espécie nós viemos até essa propriedade no município de Itapuando Oeste distante da capital Porto Velho aproximadamente uns 120 quilômetros. Nós viemos acompanhando este caminhão frigorífico do Pescado Progresso. Hoje é dia de despesca do tambaqui na propriedade. Peixe esse que vai atender a um pedido do governo e será doado a famílias em situação de vulnerabilidade social. Mas essa história a gente conta mais tarde. A fazenda tem 54 hectares de lâmina d'água e é administrada pelo seu Mário que cuida dessa imensidão com mais de 30 tanques em produção com tambaqui, pirapitinga, tabatinga e pintado. As margens do Rio Jamari. A água é bombeada para os tanques por isso aqui tem água e peixe o ano todo. Nosso peixe hoje a gente consegue tirar ele em qualquer época do ano. A gente não necessita exatamente da chuva para tirar o peixe porque a gente trabalha com água bombeada. Então por isso que a gente tem peixe a qualquer época do ano que se preciso for. Para chegar à fase adulta com peso e qualidade padrão é importante atentar aos detalhes mais básicos para o desenvolvimento dos peixes. Suas características o melhor local para a criação a proteção dos tanques com telas para evitar de possíveis ataques de predadores como os pássaros por exemplo. Aqui quem se arriscou acabou não tendo muita sorte e principalmente com a alimentação que faz toda a diferença. Os nossos peixes eles são alimentados aí duas vezes ao dia como de costume todo o produtor faz isso. A nossa ração ela é própria a nossa ração a gente tem a fábrica aí na propriedade e isso nos facilita um pouco e é o que nos ajuda também. Se não acontecer da gente ter esse incentivo que eu mencionei a vocês fica difícil trabalhar hoje porque a ração hoje está muito cara muito cara. Inclusive existem muitos produtores por aí até desistindo de produzir devido ao custo que está hoje da ração. Durante a despesca é preciso de alguns cuidados cerca de 5 funcionários arrastam a rede a chamada rede de arrasto bem devagar ao longo dos tanques isso para evitar de machucar os peixes para que não haja hematomas ou perdas de escamas com a ajuda de um MUC e esse equipamento hidráulico os peixes são pesados e logo em seguida é feito o abate por choque térmico. Além de Rondônia esse peixe também é comercializado em outros estados e até fora do país em média são retirados dos tanques aproximadamente por mês 150 toneladas do pescado. Olha o nosso peixe hoje aqui a gente está mandando aí para o Peru Manaus Brasília e Goiás a nossa estimativa hoje depende muito dos pedidos dos produtores mas a gente está tirando em torno de umas 150 toneladas peixe por mês mas a criação do peixe mesmo ganhando destaque dentro e fora do país colocando Rondônia como o maior produtor de peixes nativos do Brasil os produtores vem sentindo algumas dificuldades principalmente na aquisição dos insumos uma alternativa foi fabricar a própria ração mas tirando isso seu Mário garante que criar peixe não é difícil é preciso determinação e um projeto bem feito e executado difícil não é desde que haja dedicação comprometimento com o trabalho isso é um dos fatores fundamentais para que você possa ter uma boa produção tudo isso você consegue fazer um trabalho excepcional se haver tudo isso que eu mencionei para você anteriormente após a despesca e morte por choque térmico os peixes são armazenados nos caminhões com camadas intercaladas de gelo e peixe para manter a conservação e a qualidade do pescado essas duas toneladas já tem destino certo e graças ao trabalho feito por órgãos públicos e cooperativas olha hoje a gente está graças a Deus com a cooperativa nos ajudando trabalhando junto para que a gente pudesse levar esse peixe até as escolas para a merenda escolar e incentivando mais os alunos a comer mais peixe que é um alimento natural um alimento bom eu acredito que se haver um pouco mais de incentivo das prefeituras e com a colaboração de todos eu acredito que todo mundo só tem a ganhar o tambaqui da Amazônia ganha sabores diferentes na culinária tradicional e também na gourmet mas para isso é preciso de um manejo e de um processamento adequado do pescado hoje Porto Velho conta com esse estruturado frigorífico uma empresa que gera diretamente mais de 25 empregos e fica na zona rural do município todo peixe que saiu lá da fazenda do seu Mário em Itapuando Oeste veio parar aqui e de cara todo o pescado vai sendo descarregado e lavado e o jato d'água também ajuda a tirar as escamas Esse peixe chegou ele está sendo lavado e sendo feito postas e passado pelo processo de congelamento embalagem e congelamento O frigorífico de peixes é completamente adequado às normas sanitárias Toda essa estrutura ajuda no estímulo à produção e na industrialização do pescado rondoniense Um exemplo é o projeto da implantação do peixe na merenda escolar dos alunos O estado ele dá um atendimento um suporte bom para os produtores garantindo essa comercialização na merenda escolar e com isso garante que o frigorífico possa trabalhar e fornecer um produto de qualidade para a mesa das crianças Aqui no frigorífico onde o peixe é processado se trabalha para levar a mesa das famílias de baixa renda e dos estudantes o que há de melhor e o trabalho não para Foram só aqui nesse CREA de Porto Velho foi 68 mil kits Então Jaru foram 7.560 kits fizemos 5.800 lá para Costa Marques e tivemos também uns 8.000 ali para Banda do Baixadinho Ao todo são atendidas mais de 200 escolas do estado uma parceria com órgãos públicos e que vem dando certo Hoje nós estamos trabalhando com toda a responsabilidade junto com o Idarom eles sempre estão aqui eles vêm duas vezes na semana estão aqui sempre com a gente tem meu veterinário que fica já direto aqui com a gente todo pescado quando chega o Idarom sabe quando chega o pescado porque quando é emitido o GTA lá no sistema dele ele já sabe que vem pescado para cá então ele já vem ele abre ele examina vê como é que está esse pescado Depois de ser beneficiado todo aquele peixe ele foi trazido aqui para esta quadra onde cerca de 2.500 famílias irão receber cada uma 2 quilos do pescado A distribuição do peixe faz parte de um programa do governo que beneficia pequenos agricultores familiares cooperativas e demais empreendedores rurais com a compra do pescado e lógico com a distribuição a essas famílias Iniciamos primeiramente com 300 mil reais em 2019 2020 já fomos para 750 mil reais e este ano aí aplicando 2 milhões de reais do recurso do governo do estado da fonte 100 na compra direto do pequeno produtor da agricultura ou das associações ou cooperativas familiares produtos de excelente qualidade e distribuindo aos CRAS municipal ou as entidades e famílias em vulnerabilidade alimentar e para receber o peixe teve gente que chegou bem cedinho já para garantir o lugar na fila foi o caso da dona Mariana de Araújo que veio toda feliz e saiu sabendo o que iria fazer no almoço vai virar o molhinho o molho frito né aí está tudo na paz de Deus quem também saiu feliz da vida foi seu Francisco vai esquecer um cozidão para a gente saborar se Deus quiser já para a aposentada dona Maria Rodrigues o peixe vem em uma boa hora você tem que agradecer a Deus que Deus é quem mandou esse alimento para me comer hoje porque eu pelo menos estava uma roia vai ter na panela vai ter na panela agora e é assim através desse conjunto de ações em parcerias com associações sociedade civil organizada cooperativas e empresários que a cadeia produtiva da piscicultura no estado vai crescendo e o que é mais importante alimentando milhares de pessoas com peixe saudável e de boa qualidade viu só que coisa hein é muita gente carente que precisa de alimento né e graças a Deus graças a Deus eu rezo todo dia pedindo a Deus saúde e prosperidade para todos os agricultores aqui do nosso querido estado de Rondônia e todo o Brasil porque vocês vocês é que nos alimentam viu a importância do trabalho que vocês fazem aí no campo quando chega na mesa de famílias carentes também pessoas que tem poder aquisitivo também que compram né então é tanta coisa boa que a terra nos dá a terra nos proporciona parabéns que 2022 seja de muita fartura na mesa de todos é o que toda a equipe do programa SIC Rural deseja a você tá certo e quando a gente tá aqui na frente das câmeras tem muita gente por trás também que tá trabalhando pra que essa imagem pra que esse programa chegue até você quero aqui agradecer a equipe toda da SIC TV como o seu Everton Leone que é o dono da empresa o Marlon Leone e a todos que nos acompanham sempre aqui e dão um ar né pra que esse programa seja espalhado pra todos pra que vocês possam conhecer a realidade de muitas pessoas que trabalham no campo tá certo agora a gente vai direto pra uma cozinha a cozinha da Vânia Miranda ela me recebeu lá eu e o Fábio Costa e nós experimentamos uma rosca que ela trouxe essa receita já tá na família há muito tempo e ela passou todos os detalhes dessa receita dessa rosca mineira pra nossa equipe e a gente tá compartilhando com você também confere Olá tudo bem estamos aqui para te ensinar mais uma receita deliciosa e essa tem tradição no nome isso mesmo uma rosca mineira uma tradição que está na família da Vânia Miranda que é hoje ela que vai nos ensinar a fazer essa receita há mais de 60 anos não é mesmo Vânia? Sim é uma tradição de família já é uma receita que vem passando de avó era da minha avó eu comia na casa da minha avó nas férias depois a minha mãe na casa dela e eu comecei a fazer e eu comecei a fazer também muito bom então preste atenção nos ingredientes que você vai precisar para fazer essa deliciosa rosca mineira você vai precisar de 25 gramas de fermento biológico 6 colheres de açúcar 300 ml de leite morno 150 gramas de manteiga uma caixinha de 300 ml de leite condensado 4 ovos 1 quilo e 200 gramas de farinha de trigo e uma pitada de sal bom depois de anotado todos os ingredientes agora vamos ao preparo não é Vânia? quanto tempo leva para essa rosca ficar prontinha? 4 horas 4 horas? é porque tem dois tempos de crescimento quando você prepara e depois que molda você ainda tem que deixar crescer mais um pouco então vamos lá nós vamos começar pelo fermento o açúcar tá? é importante você misturar bastante com o açúcar para ficar bem homogênea nós vamos colocar a manteiga por quê? porque já vai começar fazer uma liga se eu quiser usar a margarina também não tem problema pode não tem problema nenhum tá? Vânia você falou para mim que é uma tradição mineira uma tradição de família você é de Minas eu sou mineira Minas é tradição a reunião das famílias em torno da mesa porque sempre tinha alguém para tomar um cafezinho da tarde sempre aparecia alguém para fazer aparecia e o mineiro gosta de receber com a mesa farta eu vou adicionar o leite o leite que está morninho o leite que está morno não pode o segredo do leite morno é para ativar o fermento se o leite estiver fora da geladeira você pode usar na temperatura ambiente o passo a passo gente o que que é importante essa questão da química da mistura porque é isso que vai fazer uma boa fermentação e na hora de você sovar o pão agora eu vou adicionar os ovos a cozinha ela é um laboratório onde você sim as experiências e assim quando eu decidi começar a fazer porque eu comecei a fazer para as famílias para a minha família que é grande que eu tenho três filhos tenho agora vão ser sete netos então eu comecei a fazer para eles para a gente tomar o lanchinho da tarde para eles terem em casa também por último agora eu vou colocar o sal que vai terminar o processo da da para ativar a fermentação o importante é você estar misturando bem para a massa está sempre está homogênea na hora da gente colocar a farinha que é o produto seco do quilo e duzentas que nós vamos utilizar nós vamos devagar nós vamos colocando o trigo devagar porque eu preciso que essa farinha incorpore bem a massa cozinha também é uma paciência né Vânia sim como é que tem que estar de bem de espírito para poder eu falo muito que você cozinhar você está fazendo as coisas você coloca muito amor né a gente faz com amor eu quero que as pessoas ao saborearem o que eu fiz a minha rosca os pãezinhos os biscoitinhos o pão de queijo transmita esse amor veio a pandemia eu sou grupo de risco então o que que aconteceu as crianças afastaram e eu fiquei já muito deprimida sabe então esse espaço aqui que eu tenho é o espaço que nós nos encontramos olha a massa já está ficando bem mais consistente né já ela daqui a pouco eu vou tirar a espátula está literalmente a mão na massa a mão na massa porque eu preciso sovar essa massa pronto a massa está pronta ó ela está homogênea e agora ela vai passar pelo processo de crescimento bom depois de esperado aí os dois duas horas né de espera da massa agora a gente chegou a hora de fazer o molde da rosquinha né Vânia você vai você falou você vai agora utilizar uma uma é eu uma balança pelo seguinte nós vamos fazer três perninhas três perninhas é então é o cada perninha tem que ter quantas gramas 150 gramas 150 gramas é vamos trançar a massa vamos trançar então eu tenho aqui ó bom a Vânia teve que fazer uma adaptaçãozinha aqui né na toalha que tirou a toalha pra poder deslizar melhor aqui a então ó primeira perninha tá pronta o trançado o trançado é igual trança de cabelo não tem segredo não não tem segredo então eu vou unir aqui as três pontas unir aqui Vânia e o interessante é que foi só saberem que você tá na cozinha já apareceu o telespectador já eu tenho que sentir o cheirinho sentir o cheirinho da cozinha é da cozinha olha que coisa boa foi só a Vânia falar que tá aqui preparando umas delícias aqui na cozinha pro programa olha só apareceu as notinhas apareceu as minhas netas Vânia depois de feito as trancinhas né da rosca passa-se eu tô vendo que você tá passando a gema do ovo pra quê? dilui a gema com leite você pega só a gema a clara não dilui a gema com leite pra que ela fica daquela cor bonita pra dar aquela coloração bonita então depois de assada a gente vai ver qual vai ser o resultado agora vai pro forno vai pro forno quanto tempo agora? de 20 a 30 minutos bom depois de 3 horinhas esperando essa delícia ficar pronta todo o preparo chegou aquela hora mais gostosa que é a hora da prova né Vânia? é agora nós vamos fazer o teste fazer o teste pra saber se ficou boa agora é o teste drive é verdade então é o horário também que a gente já tira aqui a máscara porque né tem que comer Vânia é uma tradição de família que tá aí já há muito tempo né e é bem aceita por todas principalmente pros netinhos né que eu vi aí já já pois é então assim na casa da vovó não pode faltar a rosquinha a rosquinha primeiro eu vou colocar aqui o cafezinho né porque é uma delícia com café né é então nós estamos fazendo a tradição mineira que é o café com a rosca e uma manteiguinha bom depois a rosquinha pronta aqui né a gente passa aquela deliciosa manteiga aqui pra dar o toque final e a hora que é mais gostosa né que é a hora de provar nossa Vânia muito bom o gostinho da do agridoce porque você passa manteiga e ele se ele incorpora incorpora né muito bom mesmo é olha aprovadíssima a sua receita viu muito obrigada por compartilhar conosco uma tradição de família desse período que nós estamos vivendo também de pandemia muita gente tá tendo refúgio na cozinha e você tá repassando esse conhecimento é uma forma de agradecer é uma forma de amor também pra você que tá em casa também que prova e aprova também né vai lá na página no instagram da delícias da vovó né pvh lá tem muitas outras receitas também que você pode estar compartilhando e também encomendando aqui da nossa amiga Vânia muito obrigada por nos receber eu que agradeço vocês tá a casa tá aberta sejam muito bem vindos e toda vez que precisar estamos aqui eu vou ficando por aqui então comendo a minha rosquinha mineira e tomando aquele cafezinho preto delicioso servidos nossa pense numa rosca deliciosa adorei Fábio Costa comeu que se lambuzou também dona Vânia obrigada por nos receber aí na sua cozinha a gente vai voltar de novo agora em 2022 aí tá certo pra preparar outras receitas tem o esposo dela o Giovanni Berno também que tá fazendo cada receita fitness ele já emagreceu alguns quilinhos e tá se especializando em receitas fitness a próxima quem sabe é com você né Giovanni fica aí é o convite já em rede estadual pra você participar de uma culinária conosco tá certo agora a gente vai direto sabe pra onde olha no município de Presidente Médici interior de Rondônia tem um grupo de acadêmicos juntamente com professores que estão apostando né estão desenvolvendo um projeto de rãnicultura isso mesmo rã criando rãs em confinamento você sabia que isso está expandindo aqui no estado de Rondônia é quem sabe não é uma nova atividade pra você vamos conferir na reportagem criado a pouco menos de um ano o projeto sediado no campus da Universidade Federal de Rondônia de Presidente Médici foi idealizado por professores e acadêmicos que apostam nesse nicho de mercado em expansão no Brasil porém ainda pouco explorado no estado o consumo da carne nobre exótica da rã tem atraído cada vez mais consumidores inicialmente os estudos são voltados à reprodução dos animais a espécie protagonista é a rã-toro que possui algumas características ou técnicas favoráveis à atividade como facilidade de manejo e uma boa reprodução a gente está estudando a parte de reprodução aqui na Unir e a intenção nossa é expandir a produção aqui no estado o estado tem um potencial enorme nessa produção por causa do clima adequado para a produção dessa espécie e ela é consorciada com o peixe também ela é muito adequada tanto para o produtor quanto para a produção em geral agronegócio a rã-toro ela está desde a década de 30 no Brasil ela foi trazida pela Embrapa e ela é um animal de clima temperado entre Estados Unidos e Canadá e ela se adaptou muito às características do clima no Brasil e ela é um animal escolhida para a produção porque ela consegue viver em alta densidade então ela é um animal que ela tem características de zootécnicas adequadas para uma produção ela consegue viver em grupo viver em grande quantidade dentro de uma baia que são características adequadas para a produção o projeto é feito em parceria com produtores que estão recebendo os girinos cultivados na universidade foi uma parceria eles cederam as rãs para a gente e agora a gente está adaptando o setor ainda montando a nossa ranicultura aos poucos então assim a gente começou com o setor de reprodução a intenção é ter baias de metamorfose baias para girino e depois para engorda mesmo a gente reproduz os animais e devolve os girinos para os produtores que cederam as rãs para a gente no ranário vivem 38 rãs que chegam a produzir 80 mil ovos por período reprodutor os responsáveis pelo manejo são os acadêmicos dos cursos de engenharia de pesca e zootecnia o manejo aqui é muito simples a gente vem na parte da tarde tratar delas a gente joga a alimentação de pirarucu para ela a ração e aí a gente tem só o cuidado de não deixar a ração na água para não sujar a água porque uma das funções é manter a qualidade da água aqui e cuidar para elas se alimentarem cuidar se elas estão se alimentando se elas não estão se alimentando por que não estão se alimentando é uma pesquisa pioneira nós acadêmicos da engenharia de pesca temos um privilégio muito grande temos esse projeto aqui na faculdade e somos apaixonados nas rãs colocamos até nome nelas o João que é o macho e a Feme que é a Maria temos um carinho enorme atualmente o Brasil é o segundo maior produtor de rã do mundo ficando atrás apenas da China a carne tem uma comercialização valorizada o gosto da carne de rã ela é muito semelhante a carne de peixe entre peixe e frango é o que as pessoas comparam mais e é uma carne considerada exótica pela gastronomia mundial e aqui no Brasil o torno aqui no estado por exemplo o animal está sendo vendido a preço de 80 a 90 reais o quilo dela limpa então é uma carne valorizada viu só os barulhos que essas rãs touros fazem pois é quem sabe você não acaba investindo também nessa carne tão essa iguaria tão diferente eu já provei carne de rã é muito gostosa viu e pode expandir e crescer cada vez mais aí no nosso estado quero mandar um abraço especial a você isso mesmo você que está ligadinho no programa SIC Rural obrigada por estar me fazendo companhia eu sei que foi festa e está com a família inteira reunida acompanhando o programa também abraço a todos vocês que em 2022 a gente possa se ver todos os domingos aqui na telinha da SIC TV tá certo? olha agora depois do intervalo a gente vai conferir outras histórias vamos conhecer a história do seu José Leite que é aposentado e decidiu morar junto à natureza e produzir produtos livres de agrotóxicos ele vai contar essa história direitinho pra gente também tem as mensagens dos nossos amigos que enviaram a nossa produção desejando feliz 2022 viu só? muita coisa boa ainda pra acontecer no nosso último bloco eu vou lá e volto já já estamos de volta com o programa SIC Rural e gravando o programa sempre ao ar livre é muito bom a gente encontra de tudo um pouquinho hoje aqui encontrei essa frutinha aqui o Buriti você conhece? só lembrei agora das meninas da Saboaria Rondônia de Ouro Preto do Oeste que elas utilizam essa frutinha aqui pra fazer sabonete pra fazer várias coisas boas cosméticos já está sendo vendido até fora do estado de Rondônia fora do país olha que legal parabéns aí meninas que vocês tenham bastante sucesso em 2022 também tá certo? olha durante 2021 foi um ano muito difícil muita gente passou por dificuldades muitas pessoas perderam pessoas queridas também mas também vem aquela sentido de gratidão gratidão por um novo ano que se iniciou e muita gente mandou mensagem pra gente aqui a gente vai conferir algumas dessas mensagens mandadas para a nossa produção veja só chegamos no final de 2021 muito desafio muita luta enfim com a graça de Deus nós podemos contemplar a amizade e a aliança que nós temos com o setor produtivo mando uma mensagem todo o pessoal do SIC Rural pessoal da Rede Record pessoal do Grupo Espaço Rural meus amigos que fazem parte da nossa família do agronegócio da agricultura familiar que 2022 seja um ano totalmente diferente sem pandemia sem vírus com muita paz muita harmonia e muita prosperidade um grande abraço a todos Olá sou a Luciana Moura Franklin município de Novo Horizonte do Oeste sou ganhadora do Com Café 2020 que 2022 seja de muita alegria e paz para todos nós meu nome é Vanessa Carla Frez sou produtora de café aqui de Novo Horizonte do Oeste ou Rondônia quero desejar um feliz 2022 a toda a minha família e a todos vocês que seja um ano de muitas bênçãos viu só que legal né mensagens de boas novas anunciando um ano novo né 2022 chegou graças a Deus meu Deus obrigada por nós estarmos aqui com saúde com vida com ai a gente só tem que agradecer dar graça por tudo isso é muito bom quanto mais você agradece mais você merece mais você ganha e falando em agradecimento a gente vai rever agora a história minha história é um quadro que a gente tem no programa que é contado pelo próprio agricultor e o aposentado José Leite contou essa história aqui e muita gente pediu para rever porque a história dele é realmente um exemplo de vida vamos rever? meu nome é José Leite sou funcionário público aposentado tenho essa chácara aqui já há 15 anos o qual ficou abandonado um tempo depois de desbancamento de 2013 e a alagação de 2014 isso aqui na verdade é uma paixão filha de agricultor quando vinha do Paraná para cá foi para a agricultura aí nos anos 82 saí da roça e agora me aposentei e continuo com essa paixão estou reconstruindo aqui onde eu produzo cebola jambu verdura em geral principalmente a produção de jambu e de chicória vai tudo para o tacacá da Kombi tem maracujá abóbora agora eu plantei 11 mil pés de mandioca que chama de macaxeira começando a colocar no mercado e é isso a agricultura é uma paixão de sempre nunca abandonei a roça na verdade sempre estive no meio sempre trabalhando na área ambiental e sempre no meio da agricultura agricultura sustentável e sem agrotóxico hoje em dia muito agitado e aqui é um recanto para mim para minha esposa meus filhos e minhas netas aqui na comunidade de São Sebastião como foi muito afetada pela construção das usinas eu acho que deveria haver mais um investimento porque o investimento está muito pouco e na verdade desagregou as famílias de pequenos agricultores daqui eles se espalharam muito e está faltando incentivo oficial em 2014 veio a lagação eu tinha muito índio gigante aqui que eu trouxe da Chaga Primavera de Goiânia tinha mais de 300 tinha pavão ganso eu desestimulei passei uma época fora ficou abandonado aí de 4 anos para cá eu comecei a trabalhar mais efetivo e agora com a minha aposentadoria eu estou aqui praticamente direto o dia que você pegar uma semente colocar e ver ela nascer e produzir aí você vê que o tempo é muito bacana o tempo é fantástico aqui a gente tem porco naturalmente só come milho galinha só para o consumo mesmo e para os amigos no final de semana essas mandioca que eu plantei essa carreira aqui um amigo gordurinho me trouxe de lábio dizem que ela é só tirar depois e fritar direto não precisa cozinhar isso aqui é porque as capivaras estavam saindo comendo as mandioca aí eu homenagem a minha finada sogra a mãe da paizinha e eu voltei a vovó Maria eu fiz um espantado dela e as capivaras foram embora acho que não gostou muito da saúde morar aqui é felicidade total na beira do madeira que é um cartão postal um rio lindo aqui eu estou vendo a cidade de ferro madeira mamoré parece que quando você cultiva aqui as plantas parece que as plantas são mais viçosas eu costumo dizer que elas ficam mais alegres na beira do rio se você morar longe do rio não tem esse mesmo esse mesmo conforto essa mesma brisa que tem na margem do rio então viver aqui naquela zona rural é zona rural dentro da cidade que divide é o rio é a pena que muita gente não conhece essa região aqui São Sebastião Novo Engen Velho São Domingo as áreas produtivas e dentro da cidade então para quem viveu a vida toda na cidade de agitação você chega aqui dá uma refrescada no coração é uma paz total principalmente para quem gosta faz com carinho plantar, plantar, colher é um cansar bom você deita e dorme você está produzindo o que vai comer muito bacana não tem dinheiro que paga você viu aí a história sendo contada pelo seu leite o aposentado esse foi o quadro Minha História se você também quer fazer parte desse quadro com a gente entre em contato através do 999251244 está vendo onde eu estou agora aproveitando aqui o pedalinho do bambu junto com o meu assistente aqui o Robert que sempre está nos acompanhando nas bastidores aí do programa SIC Rural e hoje ele está por aqui me acompanhando me ajudando a pedalar isso aqui porque perna curtinha né só pequenininha então a gente vai no embalo aqui mas o programa está chegando ao final obrigado a você que nos acompanhou até aqui feliz 2022 que Deus possa nos abençoar e a gente possa estar aqui todo domingo na telinha da SIC TV juntamente com você fui tchau 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 Ford Mega Veículos facilita você quer você leva apoio Sebrae a paixão e a força do empreendedor brasileiro